Desmondos, entrou para a história como um dos homens mais valentes do mundo. Sua participação na Segunda Guerra Mundial lhe valeu a medalha de honra pelo seu extraordinário serviço e coragem. No entanto, este homem jamais acabou com a vida de nenhuma pessoa e jamais tocou em uma arma. Quando tinha 23 anos foi recrutado como soldado, contudo, ele se apresentou e disse que iria para a guerra para defender e salvar vidas, mas faria isso sem portar uma arma. Dos era um pacifista e pertencia à igreja adventista do sétimo dia, portanto não comia carne e era contra qualquer tipo de violência. Quando o homem recusou a usar uma arma por motivos morais e religiosos, lhe deram o status de objetante de consciência. Dos, que sempre quis ser médico, se alistou como médico para sim poder servir a pátria e contribuir de alguma maneira com a causa. Ele esteve presente na terrível Batalha de Okinawa, em 1945, e subiu com as tropas ao precipício conhecido como Axal-Hirji, onde enfrentariam as tropas japonesas. Depois de um horrível combate, as tropas norte-americanas tinham a ordem de se retirar. Todavia, Doce ficou para trás porque não queria deixar nenhum de seus companheiros morrerem sozinhos. Por sua própria conta, Doce levou cada um dos seus companheiros gravemente feridos à beira do precipício e os desceu a um até chegarem ao terreno seguro. Sem nenhuma ajuda, salvou a vida de 75 soldados. Duas semanas depois, em outra batalha, o homem foi ferido na perna por uma granada e fraturou o braço, mas decidiu continuar ajudando seus companheiros apesar das suas lesões. Em 12 de outubro de 1945, o então presidente dos Estados Unidos lhe otorgou medalha de honra pelo seu desempenho na Batalha de Okinawa. Assim, Desmondo se tornou o primeiro herói de guerra a não portar uma arma. Em 2016 foi gravado o filme Até o Último Homem, dirigido por Mel Gibson e protagonizado por Andrew Garfield, quem foi indicado ao Oscar pela sua atuação. Qual se conta a história deste valente homem? 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 Qual se conta a história? Qual se conta a história? Tchau.